Bom dia, bom dia! Olha, hoje vou mostrar pra vocês aí que eu encontrei, reencontrei nunca imaginava um amigo meu aí de trinta e... uns trinta e oito anos atrás aí trabalhamos junto na Polícia Militar profissão honrosa, né? E ali tá meu amigo hoje aposentado, tá curtindo a vida então, por que não, né? numa Kombi meu amigo Ezequiel e a sua esposa Dona Marlene vou mostrar pra vocês hoje aqui como que eles estão na estrada e tem o filho deles que tá junto também Filipão, mas ele tem vergonha ainda, né? tá na estrada ainda ele fugiu, um dia eu pego ele vou mostrar pra vocês, ó a casa móvel deles, que coisa linda pra vocês verem que maravilha que é Vem, meu amigo Ezequiel ô cara, prazer em reencontrar você como que você tá na estrada com essa Kombi aí? então, que a gente não sai muito longe porque a gente tem um netinho a gente não sai ficar mais que dois dias longe de casa olha, menos um, hein? menos um, hein? olha, olha a dona Marlene como é que tá? tudo bem, e você? é, e a senhora, como que tá? gosta muito da estrada, das viagens? então, a gente tá indo devagar, mas pretendemos ir longe com a Kombi ou com outro carro que seja e é bom sempre encontrar os amigos que a gente faz pelo caminho, né? olha bem o pão da Marcelina olha que delícia o pãozinho dela quem que fez esse pão aí? a Marcelina nossa mãe será que é assim? acho que eu vou lá vou lá roubar um pão desse aí pra mim também, hein? olha só e olha só cerveja não pode faltar cara, olha a Kombi, cara olha que luxo olha que luxo olha o armário olha olha fogão geladeira olha aqui olha isso aqui tô sentindo, ó cheirinho de fruta fresca que maravilha olha ali os temperinhos dela que maravilha olha só vou mostrar olha o luxo da cortina olha aí, cara tudo feito por ela olha aí olha que maravilha a cama a casa cara, isso tá show, né? essa aqui, ó tá show a casa olha lá cerveja gelada não vai faltar não que maravilha então, pessoal isso aí, ó é um pessoal que tá na estrada aí tem o a Kombi do Felipe aqui, né? né, Zaquão? sim, o Felipão o Felipão aí é, vamos dar uma olhada na Kombi do Felipão ó, isso aqui é do filho dele, cara pai e filho junto, ó é de Kombi, cara luxo olha aí vamos mostrar a casa do Felipão não vou chegar muito perto senão ele me bate em mim daí eu vou dar aqui pra vocês verem, ó viaja pai e filho junto eu acho que eu achei o caboclo ah ah lá tá lá o dono da Kombi tá entornado entornado lá entornado entornado legal muito legal cara, essa Kombi é isso aí que é isso aí vamos encontrar mais na estrada, né? meu amigo Ezequiel bebemos duas caixas quase desmaiando cada encontrado é uma cerveja, né? a noite olha lá maravilha olha é o encontro de hoje então aí, ó olha aqui, ó estamos aqui em Almirante Tamandaré então é isso aí, ó vamos encerrar aqui com parceirão aqui até o próximo encontro, né? não, na estrada, né? Ezequiel, se nós se encontrar de novo nós vamos se matar tanto bebê meu Deus do céu segue o Ezequiel aí que ele vai estar só falando besteira e bebê uma noite inteira é o Ezequiel e Felipe pai e filho aí valeu, pessoal abraço tchau tchau